A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Chegou em Tapes, na tarde desta quinta-feira, 13 de setembro, a Chama Crioula, iniciando oficialmente os festejos da Semana Farroupilha 2018 no município. O símbolo do tradicionalismo que foi escoltado por piquetes do município e pela Brigada Militar, seguiu para o CTG Província de São Pedro, percorrendo as principais ruas da cidade. Na noite de hoje, ocorrem as apresentações artísticas e culturais, como as invernadas, jantares e bailes típicos. A Semana Farroupilha tem como homenageados Flávio Maus, como patrono, prenda homenageada Marilene Cardoso Santos e peão homenageado Júlio Ferreira. Música Música